Respondendo muito rapidamente a algumas pessoas que me perguntam o que fazer caso houvesse interesse, caso a população brasileira em sua maioria tivesse interesse em mudanças realmente caso a população brasileira não estivesse entorpecida pela propaganda acreditando mais na propaganda do que na sua própria vida concreta, cotidiana e real caso a maioria da população brasileira desejar soluções mesmo bom, para começo de conversa teríamos de abolir a urna eletrônica e o voto obrigatório isso conspurga o processo eleitoral, isso falseia o processo eleitoral o voto obrigatório já não é praticado nos países democráticos países como Brasil, Gabão e tal ainda obrigam seus cidadãos a votar como é um direito civil participar ou não de eleições não se pode obrigar as pessoas a casar ou deixar de casar-se exceto em casos extremamente específicos não se pode definitivamente obrigar uma pessoa a ter ou deixar de ter uma religião também é um direito civil não se pode obrigar as pessoas a votar ou deixar de votar participar ou não do processo eleitoral deve ser uma decisão individual em qualquer lugar que almeje chegar ao nível da democracia para começo de conversa no caso brasileiro a situação é pior mantém-se o voto obrigatório porque há aquele vínculo pessoal do miserável que recebe a bolsa esmola com aquele que dá, que concede a bolsa esmola o governo federal, o governo estadual, o governo municipal através do governo municipal é aquele cara que está dando para aquele eleitor e tal então o sujeito tende a votar naquele que dá a concessão a ele não há uma consciência política não se deve trocar o voto por favores as pessoas devem eleger políticos competentes para gerenciar o serviço público não devem eleger o político para agradecer por um favor feito a ele pessoalmente mas isso é muito comum no Brasil e é assim que a coisa é feita com relação à urna eletrônica a situação fica ainda mais grave segundo o último censo temos alguma coisa como 220 milhões somos nós aqui alguma coisa como 220 milhões de brasileiros desses 220 milhões acredita-se que em torno de 140 milhões estejam credenciados para votar isso em 2013 o mais curioso é que em 2010 as urnas eletrônicas computaram 320 milhões de votos válidos dá quase o dobro da população brasileira dá mais do que o dobro da quantidade de eleitores por quê? porque vários políticos conseguem para vários eleitores vários nomes, CPFs e títulos de eleitor pessoalmente tive a oportunidade de estar numa sessão eleitoral onde uma senhora estava muito apressada para votar bem cedo porque ela ainda tinha de exercer o seu dever cívico de votar em cinco outras cidades diferentes com cinco outros nomes e títulos de eleitor diferentes não que o voto na urna eletrônica signifique alguma coisa nós sabemos que elas já vêm pré-programadas você vê um jornal outrora sério como a Folha de São Paulo às três horas da manhã do dia da eleição cinco horas, portanto, antes do começo da votação já anuncia o resultado eles chamam de pesquisa de boca de urna as urnas pesquisadas se é que o foram não tiveram sequer a oportunidade de receber a visita do eleitor ainda pesquisaram urnas vazias ou urnas em cujos em cujos é... urnas que não foram utilizadas ainda enfim na melhor das hipóteses na melhor das hipóteses é a data Folha como foi o Proconsulto de Racimec que se encarregou do processo eleitoral do Rio de Janeiro em 1982 todos nós nos recordamos ninguém votou no Moreira Franco a vitória do Brizola foi acachapante entre todos os eleitores mas o Proconsulto de Racimec deu um delta negativo para o Moreira Franco e ele acabou ganhando por protesto dos cariocas por mobilização porque nós não gostamos do resultado protestamos pedimos recontagem naquele tempo o voto era de papel foi possível fazer a recontagem sem o Proconsulto de Racimec sem esse grupo de informática mas já foi um primeiro teste para ver como é que a informática podia controlar a eleição já ali nós fizemos uma recontagem e o Brizola ganhou com farta margem e assumiu o governo do estado do Rio de Janeiro esse é um caso atualmente enfim não há nem sequer um certificado de papel com suporte para que se confira depois para que se faça uma recontagem acredita-se pura e simplesmente na urna eletrônica como eu disse a Folha de São Paulo anuncia o resultado cinco horas antes do começo das votações há mais de dez eleições seguidas eles não erram uma sempre o eleito será o fulano de tal e acabou e a a a mídia televisiva anuncia o resultado uma ou duas horas antes do término da votação existem estados do Brasil como Roraima Acre que tem dois fusos horários de diferença com relação a Brasília né e antes que os eleitores aqueles locais exerçam seu dever cívico de votar a televisão a mídia televisiva já anuncia o resultado o voto daquelas pessoas é insignificante aliás o voto de qualquer um de nós é insignificante diante da urna eletrônica ela já vem pré-programada de acordo com o que foi determinado por quem por quem enfim se encarregou de coordenar as eleições não se sabe quem é enfim o responsável pela empresa privada que faz que encaminha todo esse processo eleitoral obviamente o Tribunal Superior Eleitoral contrata uma empresa privada não revela o nome dessa empresa bate mal né a empresa não é honesta e se revelar o nome haveria uma tendência a antipatizar se essa empresa e o Supremo Tribunal o Tribunal Superior Eleitoral teria de escolher uma outra empresa seria trabalhoso ou então mudar o nome daquela empresa né de repente é o próprio Proconsulto de Racimeg só com um nome novo é a mesma quadrilha só eles mudam o nome e tal mas como explicar como explicar que num universo de eleitores em torno de 140 milhões haja 320 milhões de votos válidos como explicar que em determinadas sessões eleitorais algumas pessoas da mesma família votem num determinado cidadão não haja um único voto pra ele como explicar que eu e outras pessoas votemos nulo nulo na nossa sessão eleitoral não haja um único voto nulo computado como explicar determinadas discrepâncias assim e as urnas que dão defeito o voto de papel é computado depois ora bolas mas a mídia televisiva já anunciou o resultado de que adianta conferir uma meia dúzia de votos de papel de uma urna que deu defeito a urna eletrônica foi recusada pelo paraguai não atendia ao padrão de qualidade eleitoral do paraguai era o último país do mundo que ainda utilizava esse tipo de processo eleitoral que só existe agora no Brasil isso já se abolido para começo de conversa isso feito seria importante convocar um comitê de salvação nacional e aí o